O esquerdista, ele é justamente o contrário, usa o discurso completamente oposto. Ele quer que cada vez mais as pessoas estejam poetizadas, que se coloque política em tudo. Tudo tem que virar um ato político. Uma coisa que eu não mencionei naquele episódio, é até vacinação. Então, uma vacinação, no caso aí, para a Covid, virou ato político, gente. Está lá um esquerdista, ele vai tomar a vacina, está lá, coloca a hashtag Viva o SUS, Viva a Ciência, Fora Bolsonaro. Ou seja, até vacinação virou ato político. Até o cabelo, gente, o cabelo. Sabe o cabelo? Eu não tenho, mas o cabelo virou algo político. Conta mais do movimento africanista, dessa coisa do cabelo black power, né? Lembra aquele cara? Então, até isso, se você ficar brincando com o cabelo de quem tem o black power, isso é considerado racismo.